Você me dá dois. Dois o que? Dois shampoos daquele que eu gosto. Da Goldy. Você quer? Quero. Muito mole. Todo mundo gosta, né? Olha quem tá atrás de você, meu Lucinda. Pelo menos sonhar que eu tô pedindo. Era só usa desse? Sei. Você já usou dele? Usei, o meu só tem dois dedos. É mesmo? Tô esperando agora um rancho de novo, falei. Você gostou de qual? Gostei. Gostei do rosa e do pente. Gostei do chambinho, não foi? Mas você usou o capilar, o que cresce? Eu uso todo dia. Duas vezes na semana eu coloco. Diz que é o melhor que tem, né? Todo mundo tá cabeludo, né? E o meu cabelo tava caindo agora, não é? Graças a Deus. Depois que eu comecei a usar. Eu nunca vi um negócio. Olha o Clemão. Olha o Clemão. Ei, minha filha. Eu nunca vi um negócio pra fazer tanto sucesso igual esse shampoo, não. E fica o shampoo. Você passa o shampoo. Você tá passando já o shampoo. É bizarro, né? É o número um do mundo todo o que cresce o cabelo. O tônico deles. Eles são caros, viu? É caro, mas comigo não é mais não. Porque eu mando eles quebrarem quase no meio. Não foi? É babado. Pois eu tô esperando. Mas é caro porque é bom, querida. Já era caro antes. É, já ia falar. Mas também vem quatro, né? Tem quatro. E dura três meses. Quatro e também o reparador de ponta. Tão cheiroso. Vem cá. Olha o que tá. Tão cheiroso esse. Vou atrás dele. Você vai me dar já, hein? Luana, você viu. Foi. Mudou o nome, não foi? Olha. Eita, cara. Acho que eu vou usar. Não, vou dar o... Pega aí. Vou dar esse aqui, olha. Nunca usou ainda, linda? Esse é o mais carinho, né? Esse é o que cresce o cabelo, né? É esse que eu tô usando. O meu tá aqui, olha. Já tenho. Menos de meio. Eita, esse daí. Eu quero esse aqui também. Calma. Não é assim, não. Ei. Ei. Não gostei. Não, todo mundo gostou. Deu, rapaz, também. Ei. Pega aí, viu? Calma. Mas o que que deu esse? Ó, gente. Isso aqui foi um machado do caralho. Ó. Esse aqui, olha. Dura três meses. Se o cabelo... O meu cabelo é outra coisa depois desses bichinhos aqui, olha. Coisa mais linda. Ó o filhote deles. Aqueles dois namoraram. É, veio esse. Mas esse aqui que é o poderosão, né, preto? Esse que eu tô usando o cabelo agora, né? Ó. Esse que é o tchan-tchan-tchan. Que é o que cresce o cabelo aqui, olha. Que poderoso. Eu tô indo pra praia, o que eu vou fazer? Aí eu uso esse aqui, ó. Aí deixa... Eu faço assim também. Agir. Você usa quanto quanto é, ó. Aí massageia. Eu trezei todo dia. É mesmo? Ou na semana. Na semana. Aí você só tira na próxima lavagem. Passa. Ele faz com que o cabelo do câncer. Mesmo jeitinho eu faço, Lucas. Não é assim? Ainda bem. Tá do certo, né? Eu vou perguntar a eles se eles... Porque da última vez eles deram um desconto bom da porra. Se eles me deram desconto de novo, eu boto pra vocês hoje. De botar, eu vou botar de qualquer jeito. Só não sei se vai ter o desconto. Porque eles são muito bons, saem muito rápido e acaba logo. Ainda coisa é bolo, eles não gostam de desconto, não. Viu? Aí parece que vem uns quatro, vem uns três, não sei, não. Quando é umas quatro horas da tarde, vocês me lembrem. Todo mundo dizendo que ficou saudade da Deysa, a irmã de vocês, sabia? Que você... É irmã... Muita gente perguntando se é irmã de Deysa, a Nida, irmã gêmea. Oxi. Verdade. Muita gente entende que chorou, lembrou dela. O que foi? Tá bom. Você acha? Não, pintou o seu. Não, 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 não. Eu sou gostoso, né? Tá lindo. Mas eu tô meio gordinho. Perfeito você. Quem não conhece pessoalmente, fofa. Passado. Passado. Mas já lhe deu shampoo, mulher. Gente, ela lembra muito a Deysa, né? Óbvio, né? Irmã gêmea. Mesma risada, pô. E aí também era muito pura. Coração muito bom. Entendeu? Minha prima. Sobrinha da minha mãe. Pai dela. Pai da Nida, que era a Nília, a Deysa. E a Andrea. É irmão da minha mãe, Maria. É sobrinha da minha mãe mesmo de sangue. Ó o cheirinho. Não é dele? É uma delícia. Diga. Ó o condicionador. Não existe, né, amigo? Você sabe que quando eu peguei lá, os preços existiam, eu dei a Jade, né? Você deu. Ela não custou? Ah, eu tava usando até hoje. Eu já tinha feito pedido antes mesmo de eu dar ela. Esse aqui é o de crescer cabelo. Tônico. Amigo caro, viu? Caro. Caro porque é bom. Entendeu? Todo mundo pira. Trato ele como uns bebês. Eu sei lá, eu me apeguei tanto. Então, se esse aqui é de cabelo, tem que dar o cabelo imaginário. Olha a curva dele do cabelo. Não tô entendendo, Su. Não, já é questão de transporte, legal? Tem tudo a ver com o shampoo. Não sei não, meu. Vou botar daqui a pouco. Sabe de tomar banho? Venha. Queres? Você já tem, já. Eu tenho, já dá vida. Já dei. Não, não. Isso é pra eles. Eu tô fumado, né? Não. Não é badrinha, não. Fumado, né? Sai de tomar banho. Ah, eu tô aqui. No parmeco, não tem pra você ficar chato de bebe, não, ó. Ó. Mas foi isso, né? Eu tô chato de bebe. Gente, essa casa de praia foi ela que escolheu. É uma casa grande, mas é uma casa velha. É porque também nessa praia não tem muita casa não. Ganhar, ganhar. Mas é feliz aqui. Bastante? Bastante o banho. Pra mim tá fazendo uma divulgação dessa, tomando até banho, que realmente eu gostei que eu tô usando. Só não fico mais sócio de nada porque Deus me livre, hein? Mas não precisa, né? Eu sou. Cheguei no chambinho da coxa, meu irmão. Meu cabelo tava ficando limpo com isso aqui. Tava usando desde o último rancho. E tentar... Depender. Azeite de oliva dura três meses, tá? Esse é o tônico. Esse é o tônico que eu vou botar muito ou não. Próximo desse tônico eu boto o link pra vocês. Aproveitem, viu? Depois eu vou ativar esse normal. E o tônico é o... Quanto que é o mais vendido. Olha. O tônico é o mais vendido do país. Do mundo, na verdade. O tônico é do Brasil. E parece que o dono é o nordestino. Caba de fortaleza. O tônico é do Brasil. Ai. Não é só seu não, Maria. Não é só pra furar, saca o mundo do que eu derrubo. Deixa o seu cabelo. Mas não é mim não, tá bom. O cara não é assim comigo. Ela tem ligado o ar-condicionado. Vamos, Belly. Vamos, vamos, diva. Vamos ajudar. A Andrea vai dar um murro. Senta isso aí. Tá bom. Por que ela não gosta de mim? Ninguém gosta de você, só eu. Deixa eu ajeitar aqui. Eita, crampo. André. André, mexa, mexa, mexa. Tome. Levantar aqui, levantar. Eita, tapa do... Levantar aqui, homem. Já tem ali, olha, cara. Gente, eu tô mais chato que o Carlinho tá mandando. Eu quero a paz. Fica essa parte, fica essa parte. Deixa. e aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?